Frei Damião, meu bom Frei Damião O seu perdão numa profissão faz um bom cristão Frei Damião, meu bom Frei Damião Eu sou nordestino, eu estou pedindo a sua benção Fé que pisa a terra, sem caminhos erra Este mesmo pé, esta mesma gente está nas missões Quer saber do inverno, quer fugir do inferno Quem tem devoção, com Frei Damião não tem provação Frei Damião, meu bom Frei Damião O seu perdão numa profissão faz um bom cristão Frei Damião, meu bom Frei Damião Eu sou nordestino, eu estou pedindo a sua benção Eu sou nordestino, eu estou pedindo a sua benção Frei Damião Frei Damião Eu sou nordestino, eu estou pedindo a sua benção Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto